Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Não só não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Quer dar burra pra fora Ou você me engana Ou não está madura Quero ver Onde está você agora É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meu carinho às vezes Eu tenho meus desejos e planos Eu tenho meus desejos Eu tenho meus desejos e planos 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 Onde está você agora? Quando a gente ama é claro que a gente cura Fala que me ama só quer dar boca pra fora Onde está você agora? Quando penso em você Fecho os olhos de sal Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes e lento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter do mato Esconder minha tristeza Estou bem mostrado É uma tristeza Chamo de coisa Cuida e muda a vida Se não chega a morte Se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta Amor sem ter visto a vida Quando penso em você Quando penso em você Se não chega a vida Vai ficar assim E nos arrasta Correm os meus dedos longos Em versos tristes Em vento Nem aquilo a quem me entregou Que já me dá contentamento Pode ser até amanhã Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter dormado Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Por fazer uma tristeza Deixa muito coisa no tempo da vida Se não chega a morte coisa parecida Só queria ter dormado Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Só queria ter dormado Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Solvemos pra ter tanta tristeza De monte coisa no tempo da vida Se não chega a morte coisa parecida E nos arrasta a luz De vista a vista e de vista a vida É pau, pedra, fim do caminho É o resto de dor É pouco sozinho Caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte Elas são as altas São as águas de mar E não até as anos E não livИro São as aldeiras feelos E não tivinha É o sol Então tantoenga Porta alta ilas Que tal e... E não Eldeja É essa Ale É pau, pedra, vinho, caminho, resto, toco, pouco, sozinho Caco, vidro, vida, sol, noite, morte, laço, a sol são as águas de março Fechando o verão, promessa de vida em nosso coração É pau, pedra, vinho, caminho, resto, toco, pouco, sozinho Música Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar E o que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora E a briga agora brilha E a briga agora brilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem, não tem Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça despotada ou coisa assim Imediatamente você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não Não adianta nem tentar Me esquecer Não 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 Que Não Se você fosse embora, Nossa branca como a neve, me leve, me leve. Se acaso você não consegue Me carregar pela mão, Minha branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, pelo menos me leva. Moça de sol e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, Por tanta coisa que leve. Já viva em seu pensamento, Moça de sol e de neve, me leve no esquecimento. Quando você fosse embora, Moça branca como a neve, me leve, me leve. Se acaso você não possa Me carregar pela mão, Menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, pelo menos me leva. Moça de sol e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, Por tanta coisa que leve. Já viva em seu pensamento, Moça de sol e de neve, me leve no esquecimento. 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 Me leve E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio, só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Não, 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 não Não, 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 não Eu podia estar sofrendo caído por aí Mas com você eu fico muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Oh menina, parece índia E a namã do seu cabelo preto deu Simula um toque que desabrocha E se teu caso machigado pelo meu Se quer tamanho eu vou desviar a alma e afogar a calma Salivando besteu Oh menina, parece índia E a namã do seu cabelo preto deu Simula um toque que desabrocha E se teu caso machigado pelo meu Se quer tamanho eu vou desviar a alma e afogar a calma Salivando besteu Siga a seta e diga que sou seu Venha sem chão Me ensine a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja que me faz ficar bem mais Well, sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things Why you do it in my head That I paint a picture Yeah, yeah Ooh, cause since I've come on home Well, my body's been a mess I miss your ginger hair And the way you'd like to dress Oh, why don't you come on over Stop making a fool out of me Yeah, why don't you come on over, Valerie Balleray 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 Why don't you come on over, Valerie Balleray Oh, why don't you come on over Why don't you come on over, Valerie Balleray Balleray Oh, why don't you come on over, Valerie Oh, why don't you come on over, Valerie Oh, why don't you come on over, Valerie Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai mostrar a sua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai mostrar a sua Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei perder nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar desaparece Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ir Cadê você que solidão esquecerá de mim? Enfim, de tudo que há na terra não há nada em lugar Nenhum que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus tempores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz água em mim é o oceano E esqueço que amar é quase uma dor Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um ser maravilhoso em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado se transforma em aversão E os dois lado a lado corrói o coração Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente Dura, peito diamante, corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente fingindo não sofrer Mas o peito dormente espera o bem-querer E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher 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 Você marcou na minha vida E deu morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E deu morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Se embora, 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 se embora Simbora 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 Vamos Simbora Simbora Fonte de mel nos olhos de gueixa Cabuque e máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o mar do amor que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Gosto de ver você Gosto de ver você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Estar do seu lado O cara que ama você De manhã você pelo braço De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara Esse cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Te abraça feliz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos indo De volta De volta Pra casa Mais nada vai conseguir Consegui mudar O que ficou Consegui mudar Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos indo Estamos indo De volta De volta Pra casa Estamos indo De volta De volta Pra casa De volta 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 Lá mais ninguém Ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Tem algum motivo Algum motivo importante Que justifique a vida Pelo menos Esse instante Eu tô contando as horas Eu tô contando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto De mil e uma noites de suspense no meu quarto De volta De volta De volta De volta Cora E CA Lágrimas de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que uma coisa nisso tudo faz sentido Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante Eu tenho tantas horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu tô com tantas horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu tô com tantas horas Eu tô com tantas horas Na beira do mar Na beira do mar Eu me peito a noite Como um oceano Que manda de sombras Pro mundo de sol Ao dor daquilo Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar A 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 beira do mar E até que a morte Eu sinta chegando Pra cinto cantando Beijando o espaço Além do cabido Que desembaraço Em foco As águas Águas a vir Inundando Pessoas e coisas Me vão Arrastando No meu deixamento Já pode lavar No peixe de aça Se eu quero voar Sair do oceano De vez com a linda Andar no galopo Fechando a ferida É só cicatrizar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Depois, depois Na beira do mar Do mar Na periga do mar Vivo! Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar e não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sem, não é questão de aceitar Sem, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Sem, não é questão de aceitar Sem, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sem, não é questão de aceitar Sem, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Sem, não é questão de aceitar Sem, não é questão de aceitar Sem, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Sem, não é questão de aceitar Sem, não é questão de aceitar Sem, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Sem, não há nada que eu possa fazer Sem, não há nada que eu possa fazer Sem, não há nada que eu possa fazer Quando escuto a sua voz Estremeço, me dá o nó Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no mar Foi bom Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Tudo passe Eu só sei dizer O quê? Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Eu fecho os olhos, não te esqueço Deito e amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não te esqueço Deito e amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Como posso te esquecer Como posso te esquecer Mas tudo passe Mas tudo passe Não dá mais pra se apagar Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não te esqueço Deito e amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Seu nome Amor Que alegria Que alegria Que coisa maravilhosa Estar com vocês novamente Todo fim de ano Pra mim é uma coisa Realmente Maravilhosa Não dá nem pra explicar Juntos Como sempre E sempre Obrigado Você meu amigo De fé Meu irmão Camarada Amigo De tantos caminhos E tantas jornadas Cabeça de homem Mas o coração De menino Aquele que está Do meu lado Em qualquer Caminhada Me lembro De todas as lutas Meu bom Companheiro Você tantas vezes Provou Que é um grande Guerreiro O seu coração É uma casa De portas Abertas Amigo Você é o mais Certo Nas horas As vezes em certos momentos Difíceis da vida Em que precisamos de alguém Sorriso Sormir E abraço O destino Da minha Chegada Você que me diz As verdades Com frases Abertas Amigo Você é o mais Certo Nas horas Em que precisamos de alguém Não preciso nem dizer Tudo isso que eu te digo Tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo Não preciso nem dizer Não preciso nem dizer Tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber E você é meu amigo Eu quero ser sua canção Quero ser seu tom Esfregar na sua boca Ser o seu batom Um sabonete que te avisa Embaixo do chuveiro A toalha que desliza No seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro E ter a noite inteira Pra te beijar Durante o tempo Que você dormir Eu quero ser o sol Que entra No seu quarto adentro Te acordar devagarinho E te fazer sorrir Quero estar na macieira Do toque dos seus dedos Entrar na intimidade De seus segredos Quero ser a coisa boa Liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê O que você quiser Quero te dar Tudo que um homem Dá pra uma mulher E muito mais Desse carinho Que você me faz Fico imaginando coisas Quero sempre mais Você é o doce Que eu mais gosto O meu café completo A bebida preferida E o prato predileto Eu como e bebo do melhor Então tem hora certa De manhã, de tarde À noite Não faço dieta Desse amor que alimenta Minha fantasia É meu sonho Minha festa Minha alegria A comida mais gostosa O perfume Minha bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá, o que recebe Mas um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida Na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe Algo me passa Por ti eu sinto E quando estas tu Eu sei Que o amor se me escapa Eu sei Eso me gusta Llegou o momento De abrir o coração E entregarme Sin miedo A la mar Dime Por que eu sinto calor En invierno E por que todo Ha cambiado Desde que tu estas Desde que estas aqui Sabes Tu me provocas Emociones Un síntoma De amor La prueba Ya esta escrita En mi piel Tu me devuelves Ilusiones Te siento Como a nadie Presiento Que esta vez Me enamore Para mi es nuevo No había pasado De amor Es yo no se Que va Tu me has Hechizado La vida vuela Sin condiciones El viento El viento Gira No hay quien Lo pare El destino Nos une Pero es hoy Que debo decidir Cual es la puerta Y estoy seguro De que mi lugar Es junto a ti Lo mío Lo mío es junto A ti Sabes Tu me provocas Emociones Un síntoma De amor La prueba Ya esta escrita En mi piel Tu me devuelves Tus ilusiones Te siento Como a nadie Presiento Que esta vez Me enamore Yo he sido Siempre Más bien Distante Es conocida Mi albantía Constante Tu has cambiado Mi forma de ver Es por ti Que ha vuelto A mi la primavera Tu me provocas Emociones Un síntoma De amor La prueba Ya esta escrita En mi piel Tu me devuelves Ilusiones Te siento Como a nadie Presiento Que esta vez Me enamore Tu me provocas Emociones Un síntoma De amor La prueba Ya esta escrita En mi piel Tu me devuelves Ilusiones Te siento Como a nadie Presiento Que esta vez Me enamore Yo he sido Siempre Más bien Distante Es conocida Mi apatía Constante Tu has cambiado Mi forma de ver Es por ti Que ha vuelto A mi la primavera Tu me devuelves Ilusiones Te siento Como a nadie La prueba Ya esta escrita Lo siento En mi piel Síntoma De amor Eu queria ter na vida Para simplemente Um lugar de mato verde Para plantar E para colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo que nem vejo a minha frente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez Sinto cada vez mais longe Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Para plantar E para colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal E uma janela Para ver o sol Nascer As vezes saio a caminhar Pela cidade A procura A procura de amizades Vou seguindo A multidão Mas eu me retraio Olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sofrer Sua ilusão Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar E para colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal E uma janela Para ver o sol Nascer Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar E para colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal E uma janela Para ver o sol Nascer Eu não estou disposto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto Assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos Eu não estou disposto A esquecer O seu rosto O seu rosto O seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto Por eu ter um gosto De saber De saber Jogue suas mãos para o céu E agradeço E agradeço E agradeço se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua Na rua Na chuva Na fazenda Ou numa casinha De saber E agradeço E agradeço Agradeço Mesmo quando Tudo Pede um pouco Mais de calma Até quando O corpo Pede um pouco Mais de alma A vida Não para Enquanto O tempo Acelera Acelero e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perder? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida não para A vida é tão rara A vida é tão rara Always down Hazão rara Always down and ready to ride Raise your hand nino mo bottom Raise your hand if you're ready and willing Raise your hand Give your word Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.